Olá! Neste pequeno vídeo vamos ver como alternar a apresentação dos números no visor entre o formato usado nos Estados Unidos, que é a condição de fábrica de todos os modelos da HP2C, e o modo europeu, que é o empregado no Brasil. Nos Estados Unidos, é normal utilizar a forma de notação na qual a separação dos valores inteiros para os decimais é feita com o símbolo do ponto, como está sendo apresentado. Note que o valor do decimal 8 vem depois do ponto. Enquanto isso, com o intuito de facilitar a leitura, a separação de milhares e seus múltiplos são feitas com uma vírgula. Já no Brasil, usamos a forma da Europa continental, provavelmente devido às nossas raízes. Assim, no lugar do ponto, usamos a vírgula como separador decimal e, para separar milhares e múltiplos, empregamos o ponto. Caso nenhuma alteração tenha sido feita na sua calculadora, ela apresenta a notação americana, que, como já dito, é a condição default ou original da fábrica, como exibido. Para alternar entre ponto e vírgula, é necessário que a sua HP-12C esteja desligada. Mantendo a calculadora desligada, pressione e mantenha pressionada a tecla do ponto. Enquanto mantém a tecla do ponto pressionada, ligue a calculadora através da tecla ON. Solte a tecla ON enquanto mantém a tecla do ponto ainda pressionada. Finalmente, libere a tecla do ponto e sua calculadora terá alterado do modo anterior, que no nosso exemplo é do ponto decimal para a vírgula. Para retornar ao estado anterior, basta refazer a mesma sequência. Tchau. 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 Tchau.